Oi, gente! Hoje vamos falar sobre a dança como profissão. Muitas pessoas, quando pensam na dança como profissão, se imaginam como bailarinos profissionais. Mas a gente sabe que não é tão simples se tornar um bailarino. Requer físico, técnica, disciplina e muitos outros fatores. Nem todo mundo consegue chegar lá, o que é normal. Também tem as pessoas que gostam de dançar, querem trabalhar com a dança, mas não se veem exatamente como bailarinos. Nesse vídeo eu vou falar 7 formas de você trabalhar com dança e não necessariamente como um bailarino. Estamos montando cursos online de especialização à dança. Não são aulas online, gente. São cursos voltados para alunos ou professores que querem aperfeiçoar sua técnica. O link está aqui embaixo e a gente vai divulgar maiores informações em breve. Vamos começar pela profissão dos coreógrafos. São eles que criam, desenvolvem novos passos, novas coreografias para todas as modalidades. Os trabalhos criados podem ser solos, conjuntos, dúos... Normalmente esses profissionais não são contratados por uma escola ou por uma companhia. Eles fazem o trabalho e recebem por esse trabalho. Existem também aqueles coreógrafos mais avançados que criam um balé inteiro. Como Alice no País das Maravilhas, Frank Stenho, O Menino do Pijama Listrado, que são coreógrafos mais recentes e que estão fazendo muito sucesso e ganhando muito dinheiro. Mas também é um trabalho que é bem mais difícil, montar um balé inteiro. Ensaiador e remontador. Muita gente confunde o coreógrafo com o ensaiador e o remontador, mas são duas coisas diferentes. O coreógrafo cria a coreografia e manda para o ensaiador, que vai limpar, corrigir, ensaiar. Já o remontador, ele é responsável por remontar balés que já existem. Normalmente são balés de repertório, como a Bela Adormecida, o Lago dos Cisnes. O remontador também tem que entender um pouco da história desses balés para conseguir remontá-los. Nas companhias maiores, pode até existir um coreógrafo, um ensaiador e um remontador. Professor. Uma das profissões mais lindas do mundo. Você pode mudar a vida de uma pessoa ensinando e passando o conhecimento que você tem. Tem coisa mais linda que isso? Na dança não é diferente. Ser professor é uma das profissões mais escolhidas depois de ser bailarino. E não pensem que é só ensinar crianças e jovens. Muitos professores mudam a vida de adultos também, que sempre sonharam em fazer balé e começaram na fase adulta. E hoje em dia são mais felizes, mais leves, melhoraram de depressão. Mas não pensem que ser ótimos bailarinos vai significar que vocês vão ser ótimos professores. Gente, não. Tem que estudar muito. Tem que entender de didática. Hoje em dia já existe a faculdade de dança, mas muitos professores também se formaram em educação física, que antigamente não existia a faculdade de dança. Figurinistas. Não é uma profissão tão comum, mas eu pensaria nisso. Sabe por quê? Porque é um mercado difícil de encontrar um bom profissional. Existe um mercado bom pra isso. Porque o figurino da dança é diferente do figurino do teatro e da televisão. Ele tem algumas particularidades que nem todo figurinista entende. Por isso existem tão poucos figurinistas de dança e por isso os figurinos acabam também sendo tão caros. Se você gosta de design, moda e dança, já é meio caminho andado. Estude pra entender mais sobre figurinos para dança. Com certeza é um mercado super promissor. Fotógrafo de dança. É uma das profissões mais difíceis dessa que eu falei. Requer muito estudo, mas também é uma das profissões que a gente tem mais carência no mercado. Porque ser fotógrafo já é difícil. E ser fotógrafo de dança é mais ainda. Você conseguir pegar aquelas poses em movimento requer um entendimento específico. Que nem todo fotógrafo tem. A gente aqui na escola já fez um ensaio fotográfico com um super fotógrafo que tirava fotos de várias atrizes famosas, mas que não conhecia de dança. Então ele não conseguiu fazer um ensaio bom. Porque além de você ser um fotógrafo bom, você precisa entender de dança. Senão você pega aquela perna no meio do caminho e não fica bom. Cenógrafo de dança. Eu acho que ninguém pensa em ser cenógrafo. Mas é uma profissão bem legal e que também paga super bem. Confeccionar cenários pra teatro, pra dança, é uma profissão difícil e também requer muito conhecimento. A gente tá falando de estruturas enormes que precisam estar bonitas pra plateia, mas que também não podem atrapalhar o bailarino e ao mesmo tempo não podem chamar mais atenção com o figurino. Enfim, não é fácil, mas é bem valorizado. E por fim, comunicador ou influenciador digital. Essa profissão é tão nova que a gente não sabe nem como chamar direito. Mas é o que eu faço hoje na escola Petite Dance. Toda forma de comunicação entre a escola e vocês passa por mim. Tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o Facebook, os murais da escola, tudo que os pais vão ler, as televisões corporativas, tudo que tá no site. E eu preciso criar uma forma parecida de me comunicar em todos esses meios. Gente, é muita coisa. Se vocês quiserem um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Eu acredito que atualmente é a profissão que tenha mais mercado no meio da dança. Porque é uma profissão nova que poucas escolas utilizam. E é uma ferramenta super poderosa de marketing. É isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto